Novo Basquete Brasil, Unicef BRB Brasília, pense mais um em casa, vamos ver como foi. O ginásio foi o recém-reformado que fica no setor militar urbano. Uma bola gigantesca do Banco BRB anunciava o local de mais uma partida importante do Brasília na Liga Nacional de Basquete. O público não precisava de ingresso, a entrada era um convite à solidariedade. Houve fraldas infantis ou geriátricas que serão doadas a instituições beneficentes. O time de Brasília é muito animado, é um time que está competitivo este ano, a gente está com esperança para ver se vai ser campeão brasileiro também, da Liga. É um time mais entrosado que o ano passado. E é alegria, né Rubinho, a gente participar sempre desses jogos aí, bem emocionante, para fazer a família inteira mais legal ainda. O fim de ano nos reporta isso mesmo, então é uma ótima iniciativa. Eu acho que aí o Brasília, o Uniceu, o BRB, acertou dessa vez. É possível ir para os playoffs com o potencial de chegar lá. Uma partida contra o Macaé do Rio de Janeiro marcou o reencontro da equipe do Brasília com a torcida, depois do tricampeonato sul-americano na Argentina. E eu adoro o Brasília, eu sou fã do Brasília. Anima bastante, a gente sabe que o Brasília já tem uma identidade com o basquete aqui, e isso sempre motiva mais os jogadores. Com certeza, o Brasília continuar forte e ainda ganhar e ter muita felicidade para o time no campeonato. O clima de festa não podia ser melhor. A alegria que vinha da arquibancada, a Sonora. E refletia nos jogadores na quadra. O time do Brasília jogava para frente o tempo todo. O contra-ataque não dava certo. A última jogada do primeiro quarto foi linda. No segundo quarto, continuou o domínio total do time da casa. Os jogadores do Brasília já tinham acertado a mão e as bolas de três pontos caíam com frequência. No terceiro quarto, algumas faltas e rebotes facilitaram a vida do Macaé, que encostava cada vez mais no placar. A torcida precisou entrar no jogo e incentivar o time do Brasília. A vantagem de 20 pontos aberta pelo Brasília ia diminuindo. Até que no último quarto do jogo, a situação foi se complicando. Perto do final, um empate. A partida foi para a prorrogação. Mais cinco minutos de alterar os nervos dentro de quadra e fora dela. A equipe do Brasília não se abateu e esta enterrada tirou de vez qualquer desânimo da turma. E o time venceu, para a alegria geral, 107 a 104. Depois de uma vitória bastante apertada, a equipe do Brasília espera poder contar com a mesma vibração do torcedor na partida contra o Flamengo, atual campeão da liga NBB. O clássico do basquete nacional vai ser no ginásio Wilson Nelson na próxima quinta-feira. O melhor a gente guarda só para a vitória. Eu acho que foi um jogo meio desastroso para a nossa equipe, onde a gente estava ganhando com uma vantagem muito tranquila de 20 pontos. Acabou dando muita moral para a equipe adversária. O Moço e o Kalebe acabaram fazendo um segundo tempo excelente. Botaram a equipe deles no jogo e mesmo assim, por erros táticos da equipe, por pecar em fazer a falta no final, eles acabaram convertendo o lance livre e uma bola de três que levou para a prorrogação. É importante que a gente ganhou, mas tem que tirar isso de lição para não ocorrer os mesmos erros daqui para frente. A gente iniciou muito bem o jogo, a gente fez três quartos muito bons, mas o quarto-quarto deixou um pouco a desejar a parte defensiva. E eles acabaram dando um grande susto na gente, levando o jogo para a prorrogação. Eu acho que é uma coisa que não pode acontecer contra o Flamengo, por exemplo. Mas, graças a Deus, a gente chegou com a vitória. Parabéns, parabéns ao Uniceu do BRD. Parabéns. É isso no time. Já ganhamos o Sul-Americano. Vamos partir para cima do Mengão agora, aqui em Brasília. E vamos ganhar a liga também do Novo Brasil aí, por que não? Parabéns.